Aprender em inglês é igual a ir para a academia? Eu sou o Júnior Silveira e está começando mais um Cá Como Uma Luva para vocês! Aprender em inglês é igual a ir para a academia? Essa é uma teoria que eu inventei, e eu acredito que sim. Postura que todo mundo tem em relação a esses dois temas são exatamente iguais. Eu vou te explicar o porquê. Bom, não sei se vocês perceberam, mas eu também marco. Então eu tenho um porte praticamente de um fisiculturista, né? E antes de ser professor, eu também já fui aluno de inglês. Então eu conheço os dois lados. Então você pode acreditar no que eu estou falando e tem credibilidade. Pode acreditar. Vai na minha que você brilha, hein? Quando você começa a treinar, você chega na academia com aquele sonho de querer ficar grande, forte, musculoso. De ter aquela barriga tanquinho, sabe? De ter aquela bunda bem arrebitada e tal. E aí você começa a olhar aquelas pessoas que têm aquele corpo que você um dia quer ter. E você começa a se perguntar, poxa vida, será que um dia eu vou ficar daquele jeito? Será que um dia eu vou ficar assim? E você começa a treinar. E treina um dia. Treina dois. Treina três. Uma semana. E aí você começa a ter um... Você percebe que é difícil você treinar, levantar os pesos, aumentar a carga, executar os movimentos de forma correta. E mais do que isso, mais do que treinar, você precisa seguir uma dieta correta. Você não pode mais comer aquelas porcarias que você estava acostumado a comer antes. Ou seja, você precisa mudar completamente os seus hábitos. E aí o que acontece? Você desanima. Você vai deixar de ir na academia regulando. Você vai deixar de ir caramba. Você vai parar de seguir a dieta. E aí quando você percebe, você parou. Aquele sonho que você tinha de ficar forte, serradão, bonito, lá no começo, lembra? Vai ficar mais difícil de se tornar realidade. E você só vai voltar pra academia pra cancelar aquele plano anual que você só usou um mês. E aprender inglês é praticamente a mesma coisa. Por quê? Você tem o sonho de aprender a falar inglês fluentemente. Então você se matricula no curso, ou então começa as aulas com o seu professor particular. Começa estudando, tal, todo motivado. E aí você começa a perceber que tem lições de casa. Que de repente tem um projeto, apresentações. Você vai ter que pegar alguns minutos do seu dia pra poder estudar inglês. Então aí você já tem uma alteração na sua rotina. O conteúdo das aulas, os exercícios vão ficando cada vez mais difíceis. É amigo, que pouco a pouco você vai deixar de frequentar as aulas. Não vai mais fazer lição de casa. Não vai seguir as dicas de estudo do professor. E o que acaba acontecendo? É isso aí. Você acaba se desmotivando e aí você para de estudar. Correu na praia. De novo. Você consegue ver a semelhança entre ir pra academia e estudar inglês? Isso infelizmente acontece com um monte de outras coisas que nós gostaríamos de fazer. Só que infelizmente nós não conseguimos terminar. A gente desiste no meio do caminho. Ou até mesmo antes. E eu acho que isso também tem alguma relação atrelada à nossa cultura. Sabe aquela coisa? Ah, eu vou dar um tempinho e depois eu vou retornar. Ah, são só três meses. São só seis meses. Depois eu retorno. Ah, eu não tenho tempo agora. É o TCC. É muita coisa acontecendo. E eu só vou conseguir retornar daqui três meses. Mas aí nessa, passam-se dias, meses, talvez até anos. E aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. Você não retornou àquela atividade que você gostaria de fazer. Mentiu pra você mesmo. De novo. Galera, infelizmente não existe milagres. No caso da academia, por exemplo, pra que você possa ter um corpo que você sempre quis, você vai ter que fazer sacrifícios. Não existe outra forma. Afinal de contas, você não consegue levantar 100 quilos sem antes começar levantando 5. Não é verdade? Da mesma forma que não existem milagres pra que você possa aprender a falar inglês fluentemente. Você não vai conseguir esse objetivo se você não começar a estudar lá desde o básico. Engateando, sabe? Aos pouquinhos. Subindo degrau por degrau. Tem que se empenhar. Tem que ter uma dedicação. Tem que ter uma rotina de estudos. É igualzinho a malhar. É ou não é? Aliás, nós temos que ter isso em tudo que a gente for fazer nessa vida, não é verdade? Você vai precisar de muito foco, muita determinação, fé. E aquelas outras palavras que todo mundo usa com hashtag nas fotinhas no Instagram. Mas que infelizmente poucas pessoas aplicam na vida real. E infelizmente ficam só nas fotos. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Deixem aqui o comentário de vocês. Eu adoro ler o que vocês escrevem. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo. E de compartilhar com todos os seus amigos no Facebook, no Twitter. Naquele grupinho do WhatsApp que eu sei que você tem. Vocês também vão se inscrever aqui no canal. Pode ir lá se inscrever. Vai lá. Clica lá embaixo. Eu espero. Vai lá. Clica. Se inscreveu? É isso aí, garoto. Meus queridos, muito obrigado por terem me assistido. Vejo todos vocês no próximo vídeo. E lembrem-se. 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 See you around. Bye.